Bom dia, Mato Grosso tá de volta. 6 horas e 47 minutos. Estamos aqui desde as 6, tá se preparando pra sair de casa? Tem muita notícia pela frente ainda, hein? E ó, estamos há pouco mais de um mês para o Natal. A melhor data pro comércio. Mas este ano, o brasileiro vai gastar um pouquinho menos com o presente. É isso mesmo, Semi Amawad? É isso mesmo, Anderson. Pelo menos 5%, viu? É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Esse ano não tá fácil pra ninguém por causa da crise, né? Mas aqui em Tangará da Serra, os lojistas estão otimistas. Tem muita gente, então, comprando loja e até aumentando o espaço pra vender mais. Na expectativa de um Natal com um comércio bem aquecido, este empresário resolveu expandir sua loja. Até o próximo mês, esta parte, que ainda está vazia, vai dar lugar para novos acessórios. A gente tá estruturando durante todo o ano, né? Apesar da época não ser, não foi das melhores, mas a expectativa pra 2017 é boa. Então, a gente já tá reestruturando agora pro Natal, pras férias, já agora em janeiro. E, consequentemente, pra 2017 a gente já tá pronto pra trabalhar com melhor estrutura. Nesta outra loja, a proprietária fez um investimento também pensando no melhor momento do ano para o comércio. O estabelecimento é novo, tem apenas três meses. E ela comprou pensando justamente no Natal. Tá esperando só chegar o dezembro pra começar a vender o estoque que a gente tá aí preparado já pra atender todo mundo. O movimento de consumidores no comércio ainda é tímido para o Natal. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, cada consumidor deve gastar em média R$ 109,00 com presentes este ano. Ainda de acordo com a pesquisa, o gasto médio este ano será 5% menor que o valor gasto em 2015. Enquanto o comércio espera boas vendas, os consumidores estão bem cautelosos antes de gastar. Com essa crise tá tão difícil, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos dar alguma coisa pros filhos, né? Vou fazer um orçamento, quem sabe? Se encaixar no orçamento, beleza. Por ser uma data comemorativa muito esperada por todos, não dá pra faltar aquele presentinho. Mesmo que seja um só pra toda a família. Rosângela, nesse Natal então você decidiu inovar, vai se presentear? Vou me presentear. Com o que? Com a televisão. A pesquisa da Confederação Nacional ainda apontou uma mudança no comportamento das pessoas. O pessoal tá interessado mesmo, é na promoção e também no desconto, viu? Anderson Luzimar, pelo visto, vai ficar todo mundo na base da lembrancinha. É, mas você sabe o que é bacana também, Cê, viu? O pessoal vê os comerciantes comprando loja, abrindo loja, investindo, arrumando vitrine. Às vezes até aquele que tá mais jururuzinho, assim, meio desanimado, acaba ganhando um fôlego pra esse período de final de ano aí. E mesmo que seja uma lembrancinha, dado com amor, dado com carinho, é o que importa. E esse clima contagia todo mundo, né, Cê? Obrigado por enquanto pela participação aqui do Bom Dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.